Avante camarada, avante, junta a tua nossa voz. Avante camarada, avante camarada, e o sol brilhará para todos nós. Avante camarada, avante camarada, e o sol brilhará para todos nós. Avante camarada, avante camarada, avante camarada, Avante camarada, avante camarada, e o sol brilhará para todos nós. Avante camarada, avante camarada, e o sol brilhará para todos nós. Avante camarada, avante camarada, e o sol brilhará para todos nós. Avante camarada, avante camarada, avante camarada, e o sol brilhará para todos nós. Avante camarada, avante camarada, e o sol brilhará para todos nós. Avante camarada, avante camarada, avante camarada, e o sol brilhará para todos nós. Avante camarada, avante camarada, avante camarada, e o sol brilhará para todos nós. Avante camarada, avante camarada, e o sol brilhará para todos nós. Avante camarada, avante camarada, avante camarada, e o sol brilhará para todos nós.